. Olá, gente, tudo bem? Como foi a semana? Nossa, foi uma semana bem difícil, né? Vocês acompanharam, nós tivemos fatos, assim, que comoveu o país inteiro. E, na verdade, a gente queria falar um pouquinho sobre isso, porque isso mexeu com todo mundo, principalmente mexeu com a gente. Eu sou vereadora aqui de Mossoró, então isso não tinha como não afetar um pouco todas as vereadoras de esquerda, especialmente porque Marielle era uma vereadora de esquerda, mas Marielle não era do meu partido. Marielle Franco, que foi executada, ela era do PSOL, que é também um partido de esquerda. E a gente respeita muito toda a nossa solidariedade aos companheiros e companheiras do PSOL. Com certeza deve estar passando por uma situação muito difícil. E nós, é claro, não poderíamos deixar de comentar sobre isso. Para vocês que nos acompanham aqui no canal, eu acho que é importante a gente refletir sobre o que aconteceu. É claro que Marielle não foi a primeira pessoa que foi executada, porque era uma liderança de esquerda. Nós já tivemos muitos líderes indígenas, camponeses, mulheres que foram assassinadas. Mas o caso de Marielle, que aconteceu agora, é agora que a gente precisa comentar sobre isso. Porque é hoje e agora que a coisa está acontecendo. Nós estamos vivendo uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Esse tem uma relação direta com essa questão da morte de Marielle. Mas também tem outras coisas que nós não podemos não considerar. Uma é que Marielle era uma mulher negra e que vivia na favela. E a impressão que a direita quer passar é que lá na favela, quem mora na favela, só é bandido, só é gente que não merece ser defendida. Então isso era um pouco do propósito da luta de Marielle, era defender as mulheres negras e a juventude e as pessoas que vivem no Complexo da Maré. Então é muito importante a gente refletir sobre o que está acontecendo. E é importante a gente refletir a reação das pessoas sobre a morte dela. Então você que nos assiste deve ter acompanhado algum comentário de ódio, de dizer assim, bem feito, agora eles vão aprender. Porque, na verdade, as pessoas que têm ódio e que têm muito preconceito, aproveitou a morte da vereadora para destilar seu ódio para que ele descesse no canto da boca. Então, você que conhece alguém que está com esse ódio, fala outra coisa para ele, fala de paz, fala de solidariedade, fala de amor, fala de justiça, fala de igualdade, que é disso que essas pessoas precisam refletir, precisam entender. Teve um comentário que fizeram sobre a morte, inventando que ela foi mãe a 16 anos. Como que ser mãe a 16 anos é um crime? E, na verdade, é mentira, ela não foi mãe a 16 anos. Mas mesmo se tivesse sido. E daí? As meninas que engravidam merecem morrer? E ainda inventaram que Marielle tinha caso com traficante. Tudo mentira, tudo invenção. A gente sabe que isso não é verdade. Mas eu queria aproveitar esse fato para a gente refletir a situação que nós estamos vivendo no nosso país. Não é uma situação fácil, é uma situação de muito conservadorismo, de muito preconceito, de muito ódio sobre as pessoas que defendem direitos humanos, de muito ódio das pessoas que defendem as mulheres, que defendem a juventude. Mas eu tenho dito em todos os lugares, são fatos como esses que determinam de que nós não devemos calar. Por obrigação, por coerência, por justiça, não só por Marielle, mas por todas as mulheres, por todas as mulheres negras, pela juventude, pelo que a gente quer construir. Esse fato tem que nos dar resistência. Esse fato tem que nos dar energia. Esse fato tem que nos dar força para a gente seguir na luta. Portanto, moçada, vamos refletir sobre o que estão dizendo. Vamos analisar e dizer que o que esse país precisa é de esperança. Esse país precisa de solidariedade. E é isso que a gente deseja para todos nós. A esperança tem que crescer. A certeza de que nós vamos mudar o mundo tem que prevalecer entre nós. Um beijo. A gente se encontra. Espero com notícias melhores. Eu sou porque nós somos seres humanos na maré Movidos pela fé, a fé de uma mulher Negra, militante, LGBT vai ver. A ideia tá na mente. Marielle, presente.